Fala povo do Itauba, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês para a gente fazer o próximo jogo da Copa do Mundo, Suíça e Costa Rica pelo grupo E, mesmo grupo do Brasil, eles vão jogar no mesmo horário do jogo do Brasil, 27 de junho às 3 horas da tarde em Nizhny Novgorod. Então, Suíça e Costa Rica, eu vou jogar com a Suíça, Suíça é o time mais forte, isso mesmo, Suíça e Costa Rica, vamos lá, número 1 e número 2, provavelmente será isso mesmo, creio eu, então vamos lá, Nizhny Novgorod, já está lá, beleza, profissional, 5 minutos, bola na rede. Rússia 2018, FIFA World Cup, Nizhny Novgorod, inaugurado em 2018 com capacidade para 45 mil pessoas. Amistoso Internacional, não, jogo da Copa do Mundo, rapaz, vamos lá, Suíça e Costa Rica. Aí está, estádio bonito, pra cacete, com certeza a Suíça vai ganhar nesse jogo, no real, eu imagino, né? É, olha lá, não tem os bandeirões do lado. A EA economizou nessa parte, e também, olha, não tem as crianças pegando a bola, é o juiz. Tudo bem, tudo bem, agora eu vou jogar a bola, vamos lá. Está Navas o goleiro do, melhor clube do mundo. Não pra mim, né? Mas é o que é. Muito bem, vamos lá, Suíça começa na posse de bola, segurando, calma, passou bonito. Proteja, ih, calma. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola, com a linha de meio um pouco mais avançada. Eu gosto muito dessa formação, Thiago. Confira aí, o time da Costa Rica. Pô, foi pênalti aí, Juiz. Aê, cara, ele pegou na só linha. O professor nem pensou duas vezes. Na só linha da bota. Vai ter que colocar pra fora, Caio. E o pior é que ele... Não, não precisa colocar pra fora também, né? Pelo amor de Deus. Acredita, cara. Aí pode falar besteira. Olha lá, foi, ó. Pegou no pezinho, olha lá, ó. Esse, ele mesmo se chutou. Nossa, que coisa. Não foi pênalti não, rapaz. Ah, se tem o VAR. Ah, se tem o VAR. Nossa, que defesa do Navas, rapaz. Que defesa. Bom, é o Navas, né? Olha lá a bola. Que coisa ridícula. Zemaili. Ah, mano. Ah. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Olha o que ele tá... Não pode perder pra tirar o combate. Nossa, achei que ia entrar. Ia ser um puta golaço. Passou muito pertinho da trave. Aquela história, né? Quem não faz toma. Perdeu o pênalti, ia tomar no cu. Camboa. Camboa. Tá sem marcação e ele vai avançando. cruzou a bola pra trás. Cruzou a bola pra trás. Não passou pela zaga. Ruiz. Tem companheiro pedindo a bola. Meu Deus, tira essa bola daí, mano. Pô. Só não faz o que é muito ruim, tá louco. Não entrou por detalhe, Tiagão. Ele bateu bem, colocado. Tirou do goleiro. Pera-me. Que isso, rapaz. Tô pressão nesse pé aí, malandro. Passe lá pro outro lado do campo, pra virar o jogo. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cruzou pra confusão. E ficou na mão do goleiro. Aqui, aqui, aqui. Começa jogada. Começa jogada bonita ali no meio. Chaca. Que golaço. Nossa senhora. Que golaço. Suíça a um pro Arce a zero. Vamos ver o replay desse lance. Bonito. Bonitos dele. Mas, com certeza, foi o chute mais forte que ele já viu. Recebeu no meio. Bateu indefensável pro Navas. Pega pênalti, mas essa aí você não pegava não, Navas. Sem chance. Não pode esquecer. O jogo começou de novo com a Suíça na frente. Jogo parado, tem toque de mão marcado. É aquela velha escura da interpretação, Thiagão. Eu não sei se eu marcaria a falta, não. Rodrigues. Era pra passar pro cara de cima, rapaz. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Nossa, que golaço. Puta que pariu. Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Muita precisão na cabeçada, né, Caio? Muito bom, bonito gol. Vamos lá. Foi do Ryan Pui. O que foi? Shaquiri. Pressão forte em cima dele. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Aí, agora que aparece o cara. Oh, meu Deus. Chegada da zaga. Brian Oviedo. Virada de jogo. Calma. Corta a zaga. O que é isso? O que é isso? Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O que é isso? Caralho, eu encostei. Eu toquei na bola, cara. Ai, ai. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Hum, passe ruim. Lateral pro adversário. Rodrigues. Nossa, quebrei o pé do cara ali. Não, era pra ter chutado. Era pra ter chutado. É arremesso lateral pra Suíça bater. Tá bom, amarelou ele. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Rodrigues. Ricardo Rodrigues. Isso é do México. Esse nome não é da Suíça, é do México. Ai, cara, é cada uma. Mas pra quem que esse cara tocou? Vá se fuder, rapaz. Abriu na lateral. Sobrou visão de jogo. Marcurenha. Grande defesa, sem rebote. Arbitragem tá indicando três minutos de tempo adicional. Duarte. Celso Borges. A falta foi dura e ele já tem amarelo. Nossa, foder. Foi duro o quê? Celso Borges. Ruiz. Daí dá pra cruzar, hein? Cruzou pra confusão no meio da área. Pegou o goleirão no reflexo. Foi bem demais. Agora o goleiro... Acabo o primeiro tempo. Jogo empatado. Jogo bonito. Pau a pau. Não vai ser assim, né, cara? O Costa Rica não vai ter chance. Eu imagino. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando de novo aqui no Ninizão. Nizny Novgorod Stadion. Abriu bem o jogo. Olhou pro radar. Nossa, deixou o cara passar. Que beleza. É pra fazer mesmo, hein? Bastante gente. É pra fazer mesmo, hein? Vamos ficar de olho nesse ataque. Tem lateral pra Suíça. Eles querem jogo rápido. Lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Nossa, não deu certo. Que absurdo. Olha a Suíça armando o ataque. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Seferovic. Zuber. A zaga faz o corte. Celso Borges. Falta marcada. Tá, tá, tá. Não foi falta porra nenhuma. Vai se estudei. Como é que é? E vem mudança no time. Jogo parado. Tem toque de mão marcado. É aquela... Caralho. ...história da interpretação, Thiagão. Eu não sei se eu marcaria falta, não. Le Steiner. Cortado ali o parado. Caralho. Bola enfiada com açúcar. O professor... O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. Ah, que foder. Nem o soco não foi nada. Não, não gostou. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance. O pai tinha um pouco mais matado. Isso. Pra virar o jogo. Pra virar o jogo. Pra virar não, né? Porque eu fiz o primeiro. Agora, agora. Atenção. Vai correr na corrida. Ih, rapaz. Ih, perdeu. Que feio. Terceiro bit. Calma, calma. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. É, não é rapidão profissional, né? Nada que pressa pra definir a jogada. Eles vão rodando a bola. Buscou os companheiros da... Nossa, que bolão. Olha aí, ó. Rapaz, eu não imaginei que fosse chegar, não. Será que a Costa Rica vai engrossar pra... Em cima da Suíça? Será? Lá vem a Suíça pro ataque. Nossa Senhora. Não tem nem dominar a porra de uma bola. Passe lá pro outro lado do... Olha que linda a bola enfiada. Vai de soco o goleiro pra cortar o cruzamento. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Celso Borges. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Que perigo! É pra pular na frente no placar. A bola bateu por último... Que perigo mesmo. Deixa eu ver se troca alguém, né? Porque tá foda esse time aqui. Vamos ver aqui o... Meia esquerda. Tem algum meio esquerda? É claro que não tem. É lógico que não tem. Vai pra esse cara aqui mesmo e que se foda. Vou trocar também o... Também não tem meia direita. Tem porra nenhuma aqui. Porra nenhuma. Deixa eu trocar esse aqui. Olha, volante. Tem um volante aqui? Não tem. Nossa, que coisa ridícula, mano. Puta que pariu. Tem lateral esquerda? É claro que não tem. Então vou botar um zagueiro aqui. Se foda. Tô nem aí. Vamos lá. Nossa, que coisa que bom já era. Essa passou longe mesmo. Tá na cara que ele não fez o contato que queria com a bola. Xaca. Shaquiri. Tá sem marcação e ele vai avançando. Gemayne. Que belo chute. Ah, mano. Vai se lascar. Fica que nem gente, porra. Subiu de cabeça e passou a bola. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar. Caiu, mas até aqui o ritmo do jogo é bem tenso. E eu não vejo ninguém cansado até aqui, não, Tiagão. Ai, ai, ai. E como é bom você ter um jogo tão disputado, né? O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. O árbitro já vai olhando pro relógio. Mas o jogo segue aberto. Ah, sim. Aí ele se livrou da bola, né? É. Exatamente. Não sabe jogar. Opa. Volta. Volta pra pegar que não saiu, não. Golé. Vai, goleira. Sua. Isso. O goleiro ficou com ela. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. O juiz puxando a camisa aí, juiz. Caralho. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Aqui no FIFA, vive saindo o gol no finalzinho. Vamos. E aí, cruzou no colo do goleiro. Ficou fácil. Vamos ter jogo por mais dois minutos, segundo a arbitragem. Zemayne. Olha a Suíça armando o ataque. A defesa pareceu bem. A defesa pareceu muito bem, mas o passe foi... Acabou. Então, anotem aí pra Suíça 1, Costa Rica 1. Certo? Vou fazer só o bagulho dos pênaltis, como eu já tinha tentado falar pra vocês, que é um troféuzinho do FIFA. Vou tentar fazer, mas o resultado que vocês vão anotar é Suíça 1, Costa Rica também 1. Ok? Então, vou lá. Pênaltis só pra ver se eu consigo o troféu avançar. Pode ser qualquer um. Tô nem aí. Só quero garantir o troféu. Vamos lá. Deixa eu afastar mais um pouquinho pra ele pegar bastante força no chute. Vamos lá. Ah, meu. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Puta aqui, pai. Não vou nem terminar essa porra. Eu só tô fazendo o bagulho do pênalti só pra pegar o troféu. E não pode errar nenhum. Então, como eu já errei, dane-se. Termina a partida. Então, pessoal. Obrigado por ter assistido o próximo jogo. Lembrando, é México e Suécia. É isso mesmo? Isso. Eles jogarão às 11 horas da manhã. Na verdade, eu inverti, né? Eu fiz primeiros jogos das 3 horas e depois das 11. Eu inverti. Mas tudo bem, não tem problema. São todos no mesmo dia. Então, é 27 de junho, 11 horas da manhã. México e Suécia pelo grupo FDF. É isso mesmo. Ok? Então, valeu, pessoal. Até lá e tchau. Tchau.